Este programa é livre para todos os públicos. Amém! Boa tarde! Almoçaram, deram uma descansadinha. E o pessoal nos acompanhando pela TV, às vezes até alguns almoçando. E eu acho que eu conheço esse irmão aqui, viu? É o André? André, André da Diocese de Santo André, fruto de lá. O pai dele me ajudou muito na renovação carismática, seu Valdir. Está lá no céu, Deus o abençoe. André, que prazer estar aqui com você, viu? Que bonito. Os frutos da Diocese de Santo André, na canção nova. Que benção. Pessoal, me perguntaram, padre, qual a sua paróquia? Nossa Senhora do Paraíso. Está na cidade de Santo André. É perto lá do Hospital Estadual Mário Covas. Parque Central de Santo André. Então, eu estou lá. Não estou sozinho. Tem o padre Jurandir Ribeiro. Que já foi aqui da Canção Nova. Hoje ele pertence à nossa Diocese. Mas coração Canção Nova nunca deixa de sê-lo, né? O padre Jurandir está nos assistindo aí. Deus abençoe, padre. Nosso vigário paroquial, que nos ajuda muito. E sempre tem o coração aqui na Canção Nova. E sou de lá. Presido Missas de Cura e Libertação. Toda segunda-feira, 15 horas. Toda sexta-feira, 19h30. Inclusive, essa semana começamos a novena. Maria passa à frente. E pisa na cabeça da serpente. Começamos. Então, vamos fazer nove semanas dessa novena agora. E vamos celebrar esse tema nas várias áreas da vida, né? Eu esqueci de falar na nossa primeira pregação. Mas está aqui um material que é originário da Associação Internacional dos Exorcistas. Lá de Roma. Que é vinculada à Congregação para o Clero. O Papa Francisco, ele fez a Associação dos Exorcistas se unir ao Clero. Congregação do Clero. Para ser acompanhada, né? E ali nos deu uma maior autoridade, legitimidade, força. Com certeza. Foi um grande reconhecimento do Papa Francisco à Associação Internacional dos Exorcistas. Que nós só podemos agradecer. E a Associação, então, criou essas diretrizes. Chama Diretrizes para o Ministério do Exorcismo. À luz do ritual vigente. O novo ritual. Né? Que nós temos desde a década retrasada. Já 2005, já havia o novo ritual. Eu comentei com vocês na primeira pregação, né? Donelso Vestrup falou. Temos o novo ritual do exorcismo. Precisamos de um padre agora para exorcizar. Falei, vamos ajudar o senhor a escolher. Já está escolhido, é você. Pronto. Então, falei, tá, vamos lá. Com a graça de Deus. Então, temos edições CNBB. Tá bom? Edições CNBB é que publicou aqui no Brasil essas diretrizes. É um bom aprofundamento, seguro. É oficial da Associação Internacional dos Exorcistas. Vale a pena ler, aprofundar, estudar. Vocês que querem entender melhor o assunto. Depois tem uma série de outros livros. Todos válidos, né? Até de membros da própria Canção Nova. Que exerce o Ministério de Libertação. O padre Wagner Baio disse. Agora é o exorcista oficial de Lorena. Aqui da Diocese. E ele é aqui da Canção Nova. Né? Então, que bênção. Só graças maravilhosas. Vitórias no senhor. O tema de agora, da nossa pregação. No segmento do combate espiritual. É a nossa vida de oração. E o combate espiritual. Nossa vida de oração. Eu disse a vocês. Que o inimigo e os demônios. Podem usar pessoas. Contar uma historinha pra vocês. Vocês gostam da historinha? Contar uma historinha. Tinha uma senhora muito devota. Religiosa. Mas viúva. Cinco filhos pra criar. Ficou desempregada. Filhos pequenos. Pequenos. E ela desempregada. Cinco filhos. Começaram a passar necessidade material. De alimentos. E então. Ela ficava rezando. Pra que tudo se resolvesse. E ela tinha um vizinho ateu. É ateu ou é à toa? Estamos sempre perguntando, né? Se é ateu ou é à toa? Mas tudo bem. Aí. O vizinho sempre questionava a fé dessa mulher. Será que alguém tem um vizinho assim? Ou um companheiro de trabalho? Ou um parente, né? A gente tem muitas pessoas assim. Questionam a nossa fé. Duvidam. De Deus. Mas quando o avião está caindo. Eles rezam. Sabia? Se eles estão no avião. O avião está caindo. Eles. Quem tem um terço aí. Aprenda até a rezar o terço. Pra aclamar nosso senhor. Pro avião. Não esborrachar lá, né? Eles morrerem. Pois é. E dessa forma. Esse vizinho ali no pé dela. Sempre questionando. Falando mal da fé. Da religião. E coisa e tal. E coisa e tal. E coisa e tal. E ela suportando como Jó. E vivendo a sua fé. E clamando. Aí só tinha um último quilo de arroz na dispensa. Que situação, hein? Ela foi cozinhar o último quilo de arroz. Pra dar aos filhos de janta. E ela então subiu ao quarto. Como sempre a oração ungida. Depois que ela assistiu aqui a quinta de adoração. É assim. Estava na unção. Do espírito. Da oração. E ela foi clamar ao senhor. E ela ajoelhou-se. E começou a clamar ao senhor. Com lágrimas. Ela chorava. Ela gritava. De maneira que até o vizinho ouviu. O ateu. O ateu. E ela dizia. Senhor. Intervenha. Ajude-me. Porque a batalha está muito difícil, senhor. Cozinhei o último quilo de arroz da dispensa. Amanhã não sei o que vou dar de comer a esses meninos. Continuo sem trabalho. Não sei o que fazer. Já pedi uma ajuda na igreja. Eles ficaram de me arrumar. Mas não chegou até agora. O que eu faço, senhor? O que eu faço? E chorava. Clamava. Lágrimas. Ali. E o vizinho com seus botões. O ateu. Parede ao lado. Essa mulher não tem nada na cabeça. Onde se viu? Clamar um Deus que não existe. Pedir ajuda a um Deus que não pode dar uma resposta a ela. É besteira isso. Para que fazer essa oração ficar desse jeito? Se humilhando. Angustiando. Ele falou. Eu vou mostrar para ela o que resolve na vida. E ele foi a um hipermercado. Aqui eu não posso falar nome de mercado. Porque. Né? Televisão. Mas foi lá no hipermercado. Fez uma despesa. De alimentos. Muito grande. Boa. E no dia seguinte. Colocou a despesa. De alimentos. Em frente a uma árvore. A mulher costumava sair cedo. Ela ia procurar emprego. Ela ia buscar. Lutar. Não estava acomodada lá. De braços cruzados. Esperando. Não, não. Tadinha. Estava lá. Ela saia. Todo santo dia. Chuva ou sol. E ela foi. E ele escondeu-se atrás da árvore. De uma outra árvore. E a despesa ali. Ela ia encontrar a despesa. Ela sai de casa. Ela encontra aquela despesa de alimentos. Entende que é um presente. Uma graça de Deus. Um milagre. E ela se ajoelha ali. Diante da despesa. E levanta os braços. E faz o louvor. Um agradecimento. Muito grande ao Senhor. O vizinho aparece sorridente. De trás da outra árvore. Com a conta da despesa na mão. E fala assim. Não foi seu Deus, não. Que te deu tudo isso. Que você tanto precisa. Seus filhos. Fui eu. Fui lá no hipermercado. Fiz essa despesa. Comprei. Paguei. Olha a conta aqui. Paguei. Para dar de comer a você e os seus filhos. Porque o que resolve é isso, minha filha. Não existe Deus para fazer nada, não. Oração é bobeira, é bobagem. Falando isso para ela. Vocês pensam que ela esmureceu? Ela continuou orando. Obrigado, meu Deus. Porque o Senhor é vivo. O Senhor é real. O Senhor responde às nossas orações e necessidades. E ainda faz esse diabo aqui pagar a conta. Tá, meu Senhor. O Senhor é maravilhoso. O homem me chamou de diabo. Então, você vê. Ela viu ali um demônio agindo nele. Também com o tempo, foi a inspiração de Deus. O Espírito Santo também estava ali agindo. Porque o que ele fez foi uma caridade. Mas com a intenção de levá-la à incredulidade. Isso sim. A intenção dele era ruim. Então, vejam. Ele começou a se questionar. Sobre aquilo. Sempre a história acabava aí. Mas eu soube que ela foi mais além. Ele começou a questionar-se. Ela começou a orar por ele. Mais e mais. E esse homem, um dia ligou a TV Canção Nova. Ah. Agora entramos na história. Assistiu a Canção Nova. Tinha uns bons pregadores. Ele se converteu. Ele se converteu. Deus tocou no coração dele. E ele foi procurar aquela mulher. Onde é a sua igreja? Você é católica, não é? Onde é a sua igreja? E foi com ela para a igreja. Dali, um novo católico. Um homem de Deus. E mais para frente. Se conhecendo melhor os dois. Se casaram. Oh glória. Salva de palmas. Olhe os planos. Olhe a mão invisível do Senhor. Então, a obra de Deus é essa. O inimigo, os demônios podem manipular. Podem, pessoas, situações. Mas quem é o Senhor da nossa história? Quem é? Jesus. Jesus é o Senhor da nossa história. Então, não nos esqueçamos disso. E vamos para o tema de hoje. O tema de agora. Rezar. Na nossa vida de oração. No nosso combate espiritual. O que diz a palavra? Pegue aí na Bíblia. Lucas 11. Capítulo 11. Versículos de 24 a 26. Lucas 11. 24 a 26. A palavra vai nos dizer aí. Jesus estava falando com os fariseus. Mestre da lei. Dizendo que por Beuzebú. Ele expulsava os demônios. E ele então vai concluir dizendo. Não. Não é por Beuzebú. É o dedo de Deus que está agindo. E Jesus falou. Cuidado. Porque uma libertação só é completa. Para quem se entrega a ele. Para quem o tem como Senhor e Salvador de sua vida. Entendeu? Então ele vai falar. Um espírito mau é expulso de alguém. Nesses versículos aí. 24 a 26. Um espírito é expulso. Aí a casa é varrida. É arrumada. O interior. Mas ele vai tentar entrar de novo. E ele traz sete espíritos. Sete espíritos vêm para acompanhá-lo. Demônios. Então tem que ser o homem forte. Para vencer tudo isso. E o homem forte em primeiro lugar. É o Senhor. Mas ele quer fazer de mim e de você. Essa pessoa forte nele. Amém? Então a gente expulsa o mal. Mas tem que então entregar a casa da vida do coração. Ao Espírito Santo. Ao Senhor. Aí entra a armadura do cristão. Efésios 6. De dez a dezessete. A vinte. Tem uns que lê até o vinte. Reza até o vinte. Outros rezam até o dezessete. Não importa. Mas. Está lá. Revestir-se. Da armadura do Senhor. Contra as ciladas. Do demônio. Então é oração e ação. Você está rezando. A armadura. Mas ali a ação. São os valores. Que estão embutidos na armadura. Justiça. Verdade. Fé. Missão. Que é. Os pés prontos para evangelizar. Então tem que colocar em prática. Viver. Esses valores. Essas virtudes. Cristãs. Humanas. Tem que viver. E revestir-se todo dia. Da armadura do cristão. Todo dia. Para que os demônios não voltem. Ou não venham novos. Porque pode vir novos. Pode. O mal não se dá por vencido. Estamos numa batalha. Contínua. Constante. Então a pergunta é. Para você agora. Você tem uma vida de oração. Verdadeira. Tem. Pergunta para quem está do seu lado. Você em casa. TV Canção Nova. Você tem uma vida de oração. Verdadeira. Você tem uma vida de oração. Vida de oração. O que é? Primeiro ela é pessoal. Cada um tem que ter a sua vida de oração. Não é aquilo. Reza por mim e por você. Depois quando a pessoa morre. Ela vai para o céu. Por você. E você não entra. Já pensou? Porque o negócio do marido e a mulher. Mulher vai para a igreja. Vou para a Canção Nova. Ó. Ó bem. Bem-ê. Reza por mim e por você. E é sempre assim. Quando morrer. Ela vai entrar no céu. E você não entra. Porque São Pedro vai falar assim. É por mim e por você. Está aqui no livro da vida. E você. O marido não entra. Ou vice-versa. Então não dá. Vida de oração é pessoal. Fala para quem está do lado. Pessoal. Você tem que ter a sua vida de oração. É. Você que me assiste. Vida de oração. Vida de oração. Depois. Tem que disciplinar-se. Você tem que fazer o esforço. Os sacrifícios. As renúncias. Para manter a sua vida de oração. Cada um vai ter os seus hábitos de oração. Por exemplo. Nosso sacerdote religioso. Temos o liturgia das horas. O breviário. A missa diária. E assim vai. Mas tem outros elementos. Para a vida de oração. Que são necessários. Quem vem. Com possessão. Com influências extraordinárias. Demoníacas. Todos os exorcistas. Todo o pessoal que trabalha em ministério de libertação. Leigos e outros. Vão dizer isso. Você tem que ter. Uma vida de oração. Começando a rezar pelo terço. O rosário de Nossa Senhora. Comece. Com os mistérios. Do dia. É a melhor oração. De proteção. De libertação. O santo terço. Mariano. Não é só o bizantino não. Bizantino é Jesus. Rezou em três minutos. Não. Pode rezar o bizantino também. Tem problema. Mas esse aqui. O bizantino não substitui esse aqui não. O Mariano. Então nós temos que ter. Vida de oração. Vida de oração. E a canção nova. Nos ajuda. Está vinte e quatro horas. Em oração. Alimentando nossa vida de oração. Fundamental. E tem outros alimentos. Aí vocês vão me perguntar. Padre Vanderlei Nunes. O que é ter uma vida de oração. Para enfrentar o maligno. Os demônios. Primeiro. Primeiro. Precisamos. Nos colocar. Na presença do Senhor. Presença do Senhor. Estar na presença dele. Sintonizar na presença dele. Ele já está conosco. A todo tempo. A todo momento. É onipresente Deus. Mas você tem que estar na presença dele. Primeiro isso. E ali você. Às vezes vai invocar o Espírito Santo. Vai começar com louvor. Uma música. Não sei. Cada um tem um caminho. Ou até cada dia tem um caminho. Também. Mas você tem que encontrar os seus caminhos. Para fazer esse encontro. E se preencher. Preencher a casa. Do coração. Com o Espírito Santo. Entendeu? Aí este. É um encontro. É um diálogo com Deus. Você vai poder usar. Fórmulas de oração. Ajudam. Orações que já estão. Que são. A gente chama. Recitadas. Né? Verbais. Recitadas. Vocais. Mas você tem que também. Ter a sua oração. Sincera. Espontânea. Falar com o Senhor. Como aquela mulher da historinha. Que começou a aclamar. Pela sua necessidade material. Compreende? Você tem que aclamar ao Senhor. Falar com o Senhor. E é um diálogo. Esse encontro de oração. É um diálogo. Então. Falar. Mas também o quê? Ouvir. Silenciar. E ouvir o Espírito Santo. Ouvir o Senhor. Isso é muito importante. É assim. Né? Nós precisamos rezar. Com o coração. Com o coração. Não é só com os lábios. Não é só com a nossa. Mente. Com as nossas ideias. Com o coração. Rezar. No Espírito Santo. E o Catecismo da Igreja Católica. Diz. Ele é o guia. O mestre. Da oração. Na sessão quatro. É tudo sobre oração. É a última sessão. É o quarto pilar. Né? Do Catecismo. É a oração. E lá diz. O Espírito Santo. Deve ser invocado. Ele é o mestre. Ele é o guia. Da nossa oração. Então a gente começa normalmente invocando o Espírito Santo. Como foi feito aqui agora há pouco. E em todas as pregações. Se invoca o Espírito Santo. Se entrega o Espírito Santo. E nós que já despertamos uma espiritualidade carismática. Também a oração em línguas. Que a oração em línguas é o Espírito Santo orando em nós. E vai limpando a mente. O coração. Vai nos deixando disponíveis. Para esse encontro com Jesus. Com o Pai. Mas nele. No Espírito Santo. Entendeu? Então todo o possesso. Toda pessoa. Que está sendo afligida. Pelos demônios. Elas são chamadas a ter essa vida de oração. E resolve, viu? Resolve. É que muitos não põem em prática. Muitos querem que a gente faça um rito. De libertação. Um exorcismo. Todo mundo quer exorcismo. Primeiro. O padre exorcista. Vai diagnosticar. Ele vai levantar o seu histórico. Tudo. Vai ver se é passível de um exorcismo. O seu caso. Não é chegar para o padre exorcista. O padre precisa de um exorcismo. Ele vai dizer. Se você precisa ou não de um exorcismo. Compreende? Porque você não pode chegar para o médico. Falar. Doutor. Estou sentindo isso. Isso aqui. E quero tal remédio. Você faz assim com o médico? Não pode, né? O médico vai perguntar. Quem é o médico? Sou eu ou você? A mesma coisa. O ministério de libertação. Os padres exorcistas. Então um exorcismo. Pode ser feito. Mas tem que ter os sinais. Claros de possessão. A maior parte. A oração de libertação. Resolve. Só que junto com a oração de libertação. Tem que ter caridade. Vida de santidade. Eucaristia. Vida de oração. Devoção a Nossa Senhora. Aos anjos. Clamar o sangue de Jesus. Se confessar. Periodicamente. Se confessar. Lutar contra o pecado. Fechar as brechas. Fechar as brechas. E aí eu vou falar já já. Detalhadamente. Um por um. Mas. É isso que precisa. Senão o mal volta. E volta ainda mais forte. Com mais demônios. Como nós ouvimos em Lucas 11. De 24 a 26. Ele volta mais forte. Sete. Sete. Quer dizer plenitude. Totalidade. Ele volta pleno. Pleno. Para. Escravizar aquela alma. Aquela pessoa. É isso que Jesus quer dizer. Jesus está dizendo. Não fiquem só admirados. Que eu estou libertando. Expulsando demônios. Não é só isso. Expulsar demônios. É uma fase. A segunda. Primeira. Primeira fase. A segunda fase. É vocês me aceitarem. Como salvador. Coisa que vocês estão cegos. E não estão aceitando. Falava Jesus. Não é? Para os fariseus. E os mestres da lei. Tem que romper. Com as doutrinas contrárias. A fé católica. Renunciar de uma vez. Não pode misturar. Não pode. Tem que ser uma renúncia. Decisiva. Total. Tirar tudo. Da sua mente. Da sua casa. Dos seus pertences. Que tem a ver com essas doutrinas. Porque são objetos o quê? Consagrados. Aquela doutrina. Ao mal. São imãs. Que puxam. Que atraem. Os demônios. Entendeu? Agora você já está percebendo muita coisa. Isso aí é difícil de fazer. Porque os demônios põem medo. Da retaliação. Líderes de outras doutrinas põem medo. Você vai sofrer, hein? Se você fizer isso. Não saia daqui não. Eu já atendi vários assim. Que foram ameaçados. Mas no poder do Senhor. Conseguiram fazer a renúncia. E se libertar. Mas caminhando sério. Vida de oração séria. Para valer. Não é rezar. De qualquer jeito não. Com coração. No Espírito Santo. Em línguas. Vai. Se entrega. Alguns tem barreiras. Eu sei. Dificuldades. Mas vai se entregando. Que nem uma criancinha. Dizia padre Robert de Grandes, né? E você vai conseguir. O Espírito vai orar em você. Mas mesmo que não consiga em línguas. Não tem problema. Faz do seu jeito. Mas reze. Reze no Espírito Santo. Uma vez, né? Não é para rezar que nem papagaio. Umas freiras franciscanas. Ganharam papagaio. Elas não gostavam. Da amada superiora. E ensinaram o bichinho. Olha o que os demônios fazem. Os demônios. Até agindo nas freiras. Mas também agindo nos padres. Viu? A agindo. Desinfluência. Vieram lá os demônios. E elas ensinaram o papagaio. Quando a madre passasse. O papagaio gritava. Que você morra logo. Para a madre. Olha a tristeza. Toda hora que a madre passava. E a madre percebeu. Não é o bichinho que está falando por si mesmo. O papagaio não sabe o que fala. Ensinaram ele a dizer isso. Elas não gostam de mim. Elas querem meu mal. Elas querem minha morte. E ela não sabe o que fazer. Porque franciscana. Não podia nem matar o bichinho. Para colocar na panela. E fazer canja. Canja de papagaio. Oh coitado. Não dava. Depois. Soltar esse papagaio. Que foi criado ali. Ia morrer. O que a madre fez? Vou falar com o bispo. Espírito Santo iluminou. Vou falar com o senhor bispo. Homem sábio. Conselheiro. Um pai espiritual. Pastor dos pastores. Na diocese. O bispo. Ela foi lá. Senhor bispo. Explicou tudo para o bispo. Contou do papagaio. Do que ele falava. Das freiras. O bispo falou assim. Filha. Você veio no lugar certo. Amém. O senhor já tem uma solução. Para o meu problema? Claro filha. Eu também tenho um papagaio. Oh glória. O meu papagaio. É santo. Ele reza o terço comigo. Eu ave maria. Ele cheia de graça. Ele participa da missa comigo. Responde a missa. Direitinho. Todas as pardas da missa. É uma beleza. Ele sabe um monte de orações. Leva o meu papagaio. O meu papagaio santo. Coloca do lado daquele papagaio pecador. E você vai ver o milagre acontecer. Ela. Obrigado senhor. Levou. Colocou um papagaio do lado do outro. Do bispo. E o que já havia lá. Falava mal dela. Mandava ela morrer. E aí. O que aconteceu? Melhorou ou piorou? Piorou. Como é que vocês sabem? Pô pessoal inteligente. Piorou. Por quê? O primeiro continuou a falar. Ela passava. A madre. No saguão principal. Do convento. Ele gritava. Que você morra logo. Aí vinha o papagaio do bispo. Assim com as asinhas. Senhor. Escutai a nossa prece. Porque ele pensava. Que era as preces dos irmãos na missa. Aí. A madre diz. Piorou meu Deus. Porque papagaio. Não sabe o que fala. O que diz. Não pense. Não reflete. Então. A gente precisa. Orar. Mas não como papagaios. Orar de coração. Não é rezar por rezar. Rezar com pressa. Para bater um cartão. Fazer uma. Cumprir a tabela de oração. Nada disso. Com coração. Porque com o coração. O Senhor vai agir. Em você. E naqueles que. Por aqueles que. Você está intercedendo. Entendeu? Então. Com o coração. É uma necessidade. Então. Vamos lá. Né? Como tem que ser essa vida. De oração. Vamos aprofundar. Como rezar. Falei. Primeiro. Invocar quem? O. O. Invocar o Espírito Santo. Invocando o Espírito Santo. Você já está se colocando. Na presença do Senhor. Pode ser a oração. De invocação. Pode ser um louvor. Um canto invocativo. Do Espírito Santo. Do seu jeito. Com as suas palavras. Ou um pouquinho de cada um. Né? Vai juntando a oração. Da igreja. Com a oração espontânea. Com a música. Pode. Pode. Intercalar os elementos. Nenhum problema. Só vai enriquecer. Depois. Como rezar. Invocando. O nome de Jesus. O nome poderoso de Jesus. Invoca o nome de Jesus. Jesus. O nome de Jesus. Tem poder. Então. Muitas orações. O Senhor disse. Pece meu nome ao Pai. E Ele. Os concederá. O nome poderoso de Jesus. Muitas pessoas. Expulsaram demônios. Porque não tinham exorcistas. Não tinham ministros de libertação. Acontece uma possessão inesperada. E pode acontecer. Quantas vezes eu já fui absolver. Pessoas de pecados. Até padres. E na hora que eu estou dando a absolvição do pecado. Na confissão. Com a mão. Sobre a cabeça do penitente. Manifesta espíritos malignos. É um susto. Ouviu. Até eu me assusto. Mas. Não. Você não espera. E aí. E se o padre não é exorcista. Mas ele vai ter que repreender. E todo padre. Tem-nos já pelo seu munos presbiteral. Esse poder de expulsar o mal. O exorcista é o ministro oficial do bispo. Da autoridade da igreja. Da diocese. Mas todo sacerdote tem esse poder. Expulsar o mal. Os pais. Foi dito agora. Semana passada. Na convenção internacional dos exorcistas. Um padre pregador. Pesquisador. Aprofundado. Ele disse isso. Os leigos. Podem usar o nome de Jesus. O sangue de Jesus. Para expulsar os demônios. Dos seus filhos. Não vai sair por aí. Como se você fosse ministro de libertação. É diferente. Mas em situações inusitadas. Que você é pego de surpresa. No combate espiritual. Você tem essa autoridade. Pelo seu batismo. Pela sua crisma. Porque você está imbuído da palavra do Senhor. Da Eucaristia. Do próprio Cristo. Porque você está unido a Ele. Eu falei. Amizade com Deus. Proteção contra o mal. O livro. Não é Vanderlei Ida. Eu puxei a sardinha para a minha brasa. Eu achei que ele era meu xará. Não. É Ricardo Ida. Aquele que ajudou a conduzir aqui. A adoração de hoje. Ricardo Ida. Pela editora Canção Nova. Está lançando esse livro. Amizade com Deus. Proteção contra o mal. É isso que eu estou pregando. Porque essa amizade se alimenta. De que forma? Na oração. Então use o nome de Jesus. Clame em nome de Jesus. Tá bom? Depois vem o sangue de Jesus. É o tema desse acampamento. Pelo poder do sangue. Seremos libertos. Somos libertos. Então o sangue de Jesus. Vai orando. Vai pedindo. Jesus derrama sobre essa pessoa. Essa área da vida dela. O teu sangue. Lava. Purifica. Restaura. Cura. No poder do teu sangue. Então. Clamar o sangue de Jesus. Peça o sangue de Jesus. Para aquela realidade. Clame o sangue. Redentor. Libertador. Curativo. Que Jesus tem. Para resgatar. O sangue de Jesus. É poderosíssimo. Padre de Grande. Testemunhava. O amigo dele. Padre foi. Pedir socorro. Foi diagnosticado. Com leucemia. Eu lembrei desse testemunho. E o de Grande. Já ia pegar. Um avião. Que tinha. Alguma missão. Fora do país. Não sei. Com pressa. E o amigo dele. Queria uma oração de cura. Para o seu problema. Porque de Grande. Tinha ministério de cura. De milagres. Tinha. E hoje está lá. Intercedendo por nós. Né? E não é só ele não. Sabe um nome. Que nós invocamos. Para a libertação. De possessos. E pessoas influenciadas. Pelo mal. E tem nos respondido. Com a graça de Deus. De libertar. Monsenhor Jonas Abib. É. Pode aplaudir. O fundador. Pai fundador. Da canção nova. Um padre da minha diocese. Padre William Mariotto. Vai ser nosso diretor. Agora do propedeutico. Do seminário. Ele veio testemunhar primeiro. Uns dias depois. Que Monsenhor. Foi para a casa do pai. Que tinha usado. Que teve uma manifestação. Na igreja dele. Ele teve que repreender. E ele pediu. A intercessão. De Monsenhor Jonas Abib. Quando ele falou. O nome do Monsenhor. Aquela pessoa. Começou a se libertar. E ele compartilhou comigo. Testemunhou para mim. E eu. Comecei também. A pedir essa intercessão. Padre Léo. Padre Gabriel. A morte. Temos muitos santos. Lá. Na casa do pai. Não foram ainda. Canonizados. Mas quem sabe. Um dia serão. Padre Rufus. Que sempre esteve aqui. Padre Robert de Grandes. Dom Cipriano Chagas. E outros. São muitos já. Então. Temos os santos. Canonizados. Que também clamamos. A ladainha. Faz parte. Dos santos. Da libertação. No ritual do exorcismo. Faz parte. E a gente vai acrescentando. Os mais atuais. E tem efeito de libertação. Pode pedir. A intercessão deles. A graça de Deus se manifesta. Outro grande. São João Paulo II. Os demônios. Não suportam. São João Paulo II. São Padre Pio de Peltretina. Não suportam. Não suportam. Então você. Vai aprendendo. Vai aprendendo. E a Virgem Maria. Né? Nossa Senhora. Padre. Não sei o que rezar. Que que faço? Se acontecer uma manifestação maligna. Na minha casa. No meu trabalho. Olha. Como o Espírito Santo te inspirar. Nome de Jesus. Sangue de Jesus. Cruz de Jesus. Crucifixo. Ó. E você pode rezar. Ave Maria. Salve Rainha. Alternadamente. A oração inteira. Não é aqui. Ave Maria. Salve Rainha. Salve Rainha. Não. Reza a oração inteira. Reza uma Ave Maria. Uma Salve Rainha. Uma Ave Maria. Uma Salve Rainha. As forças malignas. Enfraquecem. Eles não gostam de Nossa Senhora. Os demônios. Não suportam. Enfraquecem. A influência maligna. Às vezes até cessa. Pode demorar um pouquinho. Mas não tem como. Eles cessam. Eles não aguentam. A cruz do Senhor. Vou dar um testemunho. De uma senhora que a gente acompanhava. Ela quando ficava possessa. Muitos problemas. De feridas emocionais. Olha. Muita coisa ruim. Contaminação espiritual. De doutrinas. Adversas a fé católica. Complicado. E ela era bem forte. Viu. De corpo. Olha. Ela dava três de mim. Precisa ter uma ideia. Como era forte. Então quando ela ficava possessa. Um possesso. Ele já ganha uma força extraordinária. Pelo fato da possessão. Que precisa de muita gente para segurar. Para eles não se agredirem. E para eles não agredirem os outros. Porque pode acontecer isso. Ficam violentos. Muitas vezes. Aí vinham os intercessores. Acompanhavam. Três. Quatro. Né. Porque normalmente era orar. Começava a orar. Manifestava. E era feio. Era bravo. E ela queria sempre pegar o marido dela. Quando estava possessa. Para dar um. Umas chapuletadas. Virgem Maria. Aí o marido dela na ponta lá. Da sala de atendimento. Perto da porta. E eu do lado de cá. Para a janela. Eu sei que num certo dia. As intercessoras. Não conseguiram segurá-la. Porque eu normalmente não seguro. Só em último caso mesmo. Que precise. Mas. Eu vou. Fazendo o rito. A oração. Eu me. Eu foco. Na oração. No Espírito Santo. Para as palavras. Para libertar. Para saber a brecha. A ferida. O pecado. Por onde o inimigo. Os demônios estão entrando. E ali. Fechar a brecha. E expulsar o mal. E invocar o Espírito Santo. É assim que eu vou fazendo. Estou contando aqui. Como que eu. A minha prática. Né? E vejam. Essa mulher. Ela se soltou. Primeiro. Ela olhou para o marido. Ela ia para cima do marido. Possessa. O marido. Pernas para quem te quero. Saiu correndo. Porque estava do lado da porta. Né? Aí ele correu. Ela não foi atrás dele. Ela virou para o meu lado. E começou a vir para mim. Eu falei. Misericórdia. É hoje. Não vai sobrar nada. Eu não tinha nem como pular a janela. Tem grade na janela. Eu falei. Senhor. O que faço agora? Porque eu sozinho. Eu não ia conseguir segurá-la. Mesmo sendo tão forte assim. Né? O Senhor. Pelo Espírito Santo. Disse. Crucifixo. Na frente dela. Assim. Põe na frente dela. E dá a benção. Silenciosamente. Fiz desse jeito. Quando ela veio. Eu levantei o crucifixo. E invoquei a benção. Ela não chegou nem aqui. Ela repousou no Espírito Santo. Caiu na hora. E ali foi liberta. Aconteceu. Pode aplaudir. É o poder da cruz do Senhor. Crucifixo. Às vezes eles vão quebrar. Que eles são para raios. Todo objeto sagrado é para raio. Medalhas São Bento. Rosários. São abençoados. São sagrados. Crucifixos. Mas você tenha um crucifixo consigo. A cruz do Senhor. Escapulários. Para se revestir. Medalha de São Bento. São os devocionais. E tem os sacramentais. Já vou falar. Tem que falar logo. Mas é isso. Para testemunhar vocês. Reze diante do crucifixo. Contemple. A paixão. A morte do Senhor. Oração de louvor. Ação de graças. Tem que louvar. Tem que agradecer. Tá? De coração. Oração de perdão. Tem que fazer uma listinha. De quem eu preciso perdoar. Pergunte ao Espírito Santo. Ele vai te revelar. E todo dia. Por um mês. Jesus. Como o Senhor ama e perdoa. Meu Pai. Fulano de tal. Eu também quero amá-lo e perdoá-lo. Me ajude a perdoá-lo. Aí vai o nome por nome da listinha. Oração de perdão. Fechando a brecha. A falta de perdão. É uma das maiores brechas. Távamos agora almoçando. Aí no centro de evangelização. Com a Marina. E outras missionárias. Rute. Catarina. E conversando sobre isso. Catarina falou. Padre. A falta de perdão. É uma das maiores brechas. Não é? Para o ataque maligno. Sim. Maiores brechas. Então tem que fechar essa brecha. Invocar a Nossa Senhora. Os anjos santos. Participar da igreja. Na missão da igreja. Viver a igreja. Ser igreja. Não é só ir lá no templo não. Mas é ser igreja. Entendeu? Usar os sacramentais. Água benta. Sal bento. Óleo bento. Vela benta. Estão à nossa disposição. Os demônios sabem a água que foi abençoada e a que não foi. Ó. Eles sabem. Você joga numa pessoa possessa. Asperge com água benta. Parece que queima. Está queimando. Os demônios. Se você jogar qualquer água. Não faz efeito nenhum. Eles distinguem. Eles sabem. O que é realidade espiritual. O que não é. Então objetos devocionais. Já falei. Investir nos carismas do Espírito Santo. Conhecer os carismas. Usar os carismas. Profecia. Línguas. Dom de cura. Palavra de ciência. Discernimento dos Espíritos. Muitos de nós nem conhecemos todos os carismas. Os nove carismas. Elencados lá. Na primeira carta aos Coríntios. Capítulo 12. Está lá. Os nove dons carismáticos. Dons de revelação. Dons de inspiração. Dons de poder. É o Espírito querendo se manifestar em nós. Interceder pelos outros. Não é que vai pôr a mão. Você não é intercessor. Ministro de oração. Mas você intercede pelas pessoas. Pelas realidades. Porque é uma oração da igreja. A intercessão. Então você pode estar intercedendo. Eu sei que tem muitos intercedendo agora por mim. E nos assistindo também. Eu sei. E tudo isso. Viver no amor. O amor é. O carro chefe da vida de oração. Primeira Coríntios. Treze. Treze. Sem amor. Nada adianta. Sem amor. Nada vai para frente. Não frutifica. Só o amor constrói. Só o amor frutifica. E eu encerro com as cinco pedrinhas de Maria em Medjugorje. Nas aparições. Ela diz. Vou dar a vocês cinco pedrinhas filhos. Para vocês vencerem. O maligno. Como Davi tinha cinco pedrinhas na alforje. E venceu o gigante Golias. Com uma única pedra. Foi certeira na fronte do gigante. Derrubou o gigante Filisteu Golias. Ela dizia assim nas aparições. O gigante é o inimigo. E ele está vindo para cima de vocês. Com tudo. Tudo. Para destruí-los. Para escravizá-los. Porque ele os odeia. Odeia o Senhor. E. Eu dou cinco pedras para vocês. Como Davi tinha cinco pedras. O rei Davi. E ela disse. A primeira pedra. Palavra de Deus. Segunda pedra. Jejum. Tem demônios que só são expulsos. Pelo poder da oração e do jejum. Jesus falou. Jejum. Há muitos tipos de jejum. O senhor Jonas tem um livro sobre isso. Tipos de jejum. Você pode adquirir. Doutora Canção Nova. Depois. Rosário. Pelo menos mistérios do dia. Se quiser. Completo. Melhor ainda. Duzentas avemarias. É uma maravilha. Duzentas rosas. Depois ela falou. Quarta pedrinha. Confissão. Confissão dos pecados. Sacramento da reconciliação. E a quinta pedrinha. A certeira. Que derruba o gigante. Qual é? Eucaristia. A santa missa. Porque é o próprio Jesus. O teu alimento. E aí o gigante cai. Você derruba o gigante. Com as cinco pedrinhas. Palavra de Deus. Jejum. Rosário. Confissão. E. Eucaristia. Amém? Ali. Eu convido você a ficar em pé. E dizer. Senhor. Eu quero ter uma vida de oração. Eu quero ter uma vida de oração. No enfrentamento espiritual. No enfrentamento espiritual. Contra Satanás. Contra Satanás. E os seus demônios. E os seus demônios. Me dê essas armas espirituais, Senhor. Me dê essas armas espirituais. Porque com elas. Porque com elas. Eu chegarei a vitória. Eu chegarei a vitória. Eu derrubarei o Golias. Eu derrubarei o Golias. Eu expulsarei toda a presença do mal. Eu expulsarei toda a presença do mal. Que está presente nas áreas da minha vida. Que está presente nas áreas da minha vida. Eu tomo posse dessas armas. Eu tomo posse dessas armas. Eu tomo posse de uma vida de oração. Eu tomo posse de uma vida de oração. No teu Espírito Santo. No teu Espírito Santo. Amém. Amém. Vai levantando o seu braço Colocando A tua voz nesta oração E vai com esta oração Regando todo este terreno Que esta palavra foi plantada agora Para que dê fruto Força, meu irmão, nesta oração Força Canta assim Jesus Neste nome Há poder Jesus Neste nome Há poder O seu nome É poderoso Sua glória Em toda a terra Há poder Há poder No nome de Jesus Mais uma vez, bem-vindo Jesus, neste nome Jesus Neste nome Há poder Jesus Neste nome Há poder O seu nome, Senhor É poderoso O seu nome É poderoso Sua glória em toda a terra Há poder Há poder Há poderoso No nome de Jesus O impossível O impossível Ele pode realizar O impossível Ele pode realizar O impossível Sim, o impossível O impossível O impossível A nós Ele pode realizar O impossível Ele pode realizar O impossível Ele pode realizar O impossível O impossível A nós Ele pode realizar Enquanto nós estamos cantando E o Padre está aqui Nos abençoando Empunhando a cruz Vem ao coração Que muitas pessoas Que aqui estão E de fato Se sentiam aprisionadas Se sentiam Travadas A sua vida Em Deus Não caminhava Você chegava Até a canção nova Mas daqui pra frente Você não conseguiu Você acompanha Você vai à missa Mas parece que você Não vai pra frente E o Senhor Está libertando você agora O Senhor diz Filhos, filhas Disciplina Disciplina Na tua vida de oração O Senhor diz Oração de renúncia Vai renunciando Em nome de Jesus As garras demoníacas Que estão sobre você Sobre a sua vida Sobre a sua família O seu casamento Seus filhos Seu trabalho Seu ministério Sua comunidade Sua pastoral Sobre a sua vida espiritual O Senhor está agora Dizendo Renuncia No meu nome Vai renunciando E vai se enchendo Do Espírito Santo O Senhor demonstra Me dá a imagem Do inimigo Vindo com muita fúria Sobre várias pessoas Sobre várias situações E o Senhor Agora quebra A fúria do inimigo Ele cai por terra A manifestação Do poder Do nome de Jesus Toda a graça Que está sendo derramada Agora Sobre cada um de nós Mas como o Padre Dizia Renuncia Aquilo hoje Que tem sido Ligação Entre você E o inimigo De Deus Até aquele pecado Que você não consegue Deixar Renuncie Agora Faça isso Diga a você Se não quiser dizer Em voz alta Diga em pensamento Mesmo no seu coração Eu renuncio E diga esse pecado Seja sincero O Senhor diz assim Chega de brincar Filho Filha De ter vida espiritual A partir desse acampamento Tudo vai mudar Na tua vida Você que está aqui No rincão Você que está Nos assistindo Onde quer que esteja Não importa O Senhor está dizendo Tudo muda A partir Dessa pregação Desse acampamento Porque você está Tomando posse De uma vida De oração séria Ungida Disciplinada E será frutuosa Vitoriosa Vitoriosa Do Senhor Essa é a sua vida De oração Amém? Amém Padre Toma posse O Senhor também me fala De pais e mães Que aqui estão E Ele diz Para você Pai e mãe Renuncie Em nome do seu filho Na autoridade De pai e mãe Que você tem Renuncie Os pecados Até que você sabe Que o seu filho Tem cometido A distância Que o seu filho Está de Deus As realidades Pecaminosas Que ele tem vivido Renuncie Você agora Pelo seu filho Porque você tem Autoridade de pai Autoridade de mãe Sobre eles Filhos Uma vez uma pessoa Estava no muro De um lado Era o céu Do outro é o inferno Aí O céu Todo mundo chamando Vem pra cá Vem pra cá Ele estava indeciso Vem pra cá Aqui é bom Aqui tem Jesus Aqui é graça Aqui é bênção Aqui é cura E do outro lado O inferno O demônio ficava quietinho Satanás e os demônios Tudo quietinho Até que essa pessoa disse Satanás Você não vai fazer Propaganda não Pra eu ir pro seu lado Pra eu ir pro inferno Satanás disse assim Não precisa Porque o muro É meu Quem está indeciso Quem está em cima Do muro Já me pertence Misericórdia Ele pulou na hora Ele pulou na hora Pro lado do céu Não pensou duas vezes Então filho, filha Não deixa pra depois não Toma a decisão agora Escolha Jesus Caminhar no Espírito Santo Vida espiritual Vida de oração Vida de santidade Vida no Espírito Santo Amém? Amém Fala pro seu irmão Sai de cima do muro Pode sair Sai agora Porque o muro pertence ao inimigo E você é chamado a escolher o Senhor Escolha o Senhor Obrigado Senhor Liberta-me Senhor Jesus Senhor Jesus Liberta-me Liberta-me Senhor Jesus Senhor Jesus Você cantando Liberta-me 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 Senhor Jesus Senhor Jesus Liberta-me Liberta-me Senhor Jesus Senhor Aplauda Aplauda a cruz de Cristo Aplauda o nome de Jesus Aplauda Aplauda o poder sacerdotal Aplauda a igreja católica apostólica romana Aplauda meu irmão Aplauda Aplauda Porque nós temos a bênção de sermos católicos E aqui nós estamos experimentando esta graça Experimentando esta força Viva Jesus Viva Jesus Viva a sua igreja Viva o nome do Senhor Viva o sacerdote Viva a cruz de Cristo Viva Viva Aplauda Viva Aplauda Aplauda Tchau, tchau.